Olá! Começando mais um vídeo, hoje a gente vai mostrar outro apartamento, né? Numa região um pouquinho mais diferente, mais perto da Seita, eu diria, um pouquinho mais para o norte. Ao norte. E daí a gente vai mostrar também como é que funciona. E é bem legal que esse é um apartamento que tem a parte comercial embaixo. Então a gente já vai pegar um cafezinho, aproveitar ali e mostrar para vocês. Bora para o vídeo. É uma roça muito. Aqui é a garagem desse prédio. E é muito louco porque aqui no Canadá tem, tipo, becos, onde tu encontra as garagens das casas, dos apartamentos. Normalmente é casa que tem isso, tem umas ruas que são só beco. E daí tu tem aí uma lixeira e a garagem das casas. E esse prédio também tem a sua garagem aqui atrás, nesse beco aqui, né? Ah, tem um bequinho aqui que não é a rua principal, mas... Nem sei se chama beco de verdade, porque a luz dele tem acesso para... É, pois é. Ele tem acesso para a rua, é só que o nome é Ellie, então beco. Ele tem acesso para a rua, é só que 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 o nome é o nome é o nome é o nome é o nome. E aí, pegou o cafezito Candy cane, hot chocolate pra mim e pra Gabi E eu peguei um drip coffee pro Caio Mas a gente nem sabe se ele vai vir Então se você não vier, eu tomo E o Yuri pegou um mocha Então vamos dar uma conferida no primeiro apartamento aqui A gente vai mostrar dois, né? Dois, exatamente Eles são, os dois vão ser de um quarto Então é mais uma, é perfeito uma pessoa que tá chegando no Canadá E quer economizar principalmente por causa do valor Que a gente já vai falar daqui a pouquinho Então tu entra logo aqui E a Nicole vai ficar ali pra ter uma noção de espaço na cozinha Com uma ilha granito Olha que lindo A gente tá adorando esse apartamento Como o Yuri tava falando Esse apartamento fica numa localização ótima Pra quem tá estudando na Seite Tu tá a 20 minutos a pé da Seite Então tu tá a norte do Bon River Uma região super legal Mais residencial E o Yuri vai mostrar ali depois Quando ele mostrar a balcony Tu tem uma vista legal da cidade E, nossa Que apartamento Tu quer falar o preço agora, já? Quero Porque, sabe Vamos falar a verdade Quando a gente tava lá em Toronto em 2019 Quando a gente veio pro Canadá A gente pagava R$1.400 no nosso apartamento Lá em Toronto Que vocês já viram que era meio ruim Esse daqui, agora em 2022 Tá R$1.350 A loucura Isso aqui é tipo 800 vezes mais bonito do que o nosso Mais legal Bem mais localizado Melhor localizado E é tipo Anos depois E tá mais barato do que a gente pagava Claro Só pra ter uma ideia Não tem nada a ver, né Comparar todo mundo com caldo É só pra eu explicar, né Pra eu mostrar Mas então Quando tu entra aqui Tu tem o armarinho No closet Com o espelho Com o espelho Bem legal Isso aqui é aquele clássico, né Pra botar o casaco Assim que tu chega Olha, não Essa daqui é a parte Bem top Porque olha o tamanho Dessa lavanderia aqui, né Tem até um farol aqui Eu acho É? Aham Então tu pode botar Não sei como é que funciona Muitos desses É assim como tu tava fazendo Tu pendura ali, ó Aham É farol Não tinha me ligado E aqui tu pode botar Aqueles ganchos E daí dependendo Pode customizar Do jeito que tu quiser, né Então E aqui muito mais espaço Também Máquina de lavar nova Da Whirlpool Super boas Isso, nossa, bastante De usar o Whirlpool, né Aham Eu acho que a nossa outra Também era É Na nossa última Outra Opa Essa aqui tá trancada Mas a cozinha já mostrou Aqui é a sala de sarn Com um tamanho Muito bom É Não é bem bom Principalmente porque Como é tudo aberto A cozinha Então acaba sobrando Muito espaço Pode fazer a sala aqui E daí ali no cantinho Dá pra fazer tipo Um escritóriozinho Uma mesa Alguma coisa Ah, com certeza Dá pra fazer um escritório E ainda sobra espaço E tu ainda tem esse canto aqui, né É assim, aqui Dá pra mostrar Outra mesa Aquelas menores, sabe Claro De laptop table Que tu compra na Laptop desk Que tu compra na IKEA Então dá pra fazer aqui também Com o termostato Termostato ali Digital também Pra aquecer O apartamento A única coisa mais diferente E que a gente tinha lá em Toronto Também Em muitos dos nossos apartamentos É tu não ter balcone É tipo uma balcone falsa Digamos assim Então é na verdade Só a porta mesmo Uma janela Exato Só a porta aqui Mas a gente assim Dá pra Curtir a vista Dá pra dar uma curtida aqui E dar uma olhada, né Deixa eu mostrar a vista É bem mais residencial aqui, né Dá pra ver a diferença Uma vista muito linda da cidade Tá na hora Tá na hora no quarto Um tamanho bem bom Principalmente pra quem Tá começando no Canadá Ar-condicionado Que é muito importante Ah, isso é muito bom Porque muita gente acha Que Calgary Por fazer menos 30 Não faz 30 graus Mas faz sim Fica quente demais No verão Com os heat waves Que a gente recebe Então ter um ar-condicionado Vai te ajudar muito Te ajuda E aqui dá pra ver também Já o colchão, né Que é a Be at Home Que é quem tá nos Dando a oportunidade De gravar esse apartamento Aqui já Já comprou Não vai precisar Dormir no chão Igual a gente fez Quando chegou aqui em Calgary É, você não sabe O que a gente tá falando Assiste o vídeo De logo quando a gente Chegou em Calgary Pra entender mais Por que a gente dormiu no chão Esse aqui é o closet Tá dando um pouco de eco Tem um tamanho muito bom E dá pra usar isso aqui Muito bem Porque tu pode colocar Uma cômoda aqui Nesse espaço E tu tem as prateleiras As prateleiras Sempre vai te ajudar A expandir o tamanho O tamanho do espaço E é um layout Bem legal isso E tu tem acesso Ao banheiro por aqui Então é uma suíte Tchau E essa aqui é a porta Que vai te levar Pra sala e pra cozinha De novo Então tem duas portas Igual a gente tinha Lá em Toronto, né Porque a ajuda É legal Eu gosto É melhor do que Ter só uma E o banheiro Tem um tamanho muito bom Com banheira E armáriozinho Tipo de remédios, né Um espaço bem bom Nesse banheiro Bastante storage E é legal que Apesar de não ser 100% novo Esse daqui Mas foi muito bem cuidado Pintado de novo Então ele Até a Nicole perguntou Quando chegou aqui Que seria Se seria o primeiro A usar Primeiro aluguel Alguma coisa assim Mas eles pintaram Então tá bem cuidado Aqui Principalmente igual a gente falou Quem vai estudar Não aceita Essa localização aqui É perfeita Porque fica muito perto No verão Dá pra ir a pé E na primavera E no outono também Até no inverno Se tiver afim Isso Que é uns 15, 20 minutos Mas é muito óbvio Tem mais alguma coisa aqui Ou a gente pode mostrar outra? Por causa da cozinha Com os appliances De stainless steel De aço inoxidável Com uma máquina de lavar Aqui na ilha Com um tamanho bem bom Sim Isso aqui é uma mão na roda A gente não tem muito isso no Brasil Mas vocês vão ver Quando vocês vierem pro Canadá Que é uma mão na roda Então lavar a roupa assim Lava a roupa Moça Eu vou bater Indo pro segundo apartamento Vamos dar uma olhada Quais são as diferenças Mas eu acho que ele Ele é bem parecido A cozinha é um pouco diferente Olha Que lindo Muito atores Muito atores Olha o ator global Você nem sabe Atriz global Esse apartamento É muito parecido né Gabi Com o outro A maior diferença É a cozinha Que a ilha Nesse apartamento É virada pra sala E a pia Fica aqui também Então tem uma vista Enquanto tu lavar a louça É o outro Era mais uma A ilha separada né Do balcão Esse daqui é mais Quase como se fosse um muro É E essa daqui Dá pra tu botar Banquetas E usar de Pra tomar café da manhã Isso aí E o legal Não sei se vocês falaram É que essa sala É espaçosa E que acho que aí Do ladinho Cabe até uma mesa de estudos A gente falou Exato no papo Foi bom né Foi bom Porque Viu como a gente sabe A especialista aqui É profissional Tá dando as mesmas dicas Que a gente Gente Pra esse apartamento E pro outro São dois casais Os dois com pets Aquele outro Que vocês viram Primeiro São dois gatinhos Aqui é Uma cachorrinha Linda Linda E eles vão estudar Na SAIT Certo Então esse apartamento Tá perfeito Pra eles Tá dentro do budget Tá bem pertinho Da SAIT Aqui De ônibus Eu acredito que não vai levar Mais do que 15 minutos A pé 20 minutos E de carro 6 Que a gente já fez Esse projeto Pra eles Óbvio Porque a Gabi E o Caio Pegam o carro deles E gravam o trajeto inteiro Gravam ou te mostram Na ligação Dependendo da tua disponibilidade E as vezes eles fazem No ônibus Vão fazer Vão te levar Vão caminhar Vão te mostrar Vão gravar toda a experiência Pra ti Então olha É outra Outro nível E falando do preço Né A gente falou de R$850 Mas é R$1.300 R$1.385 E aqui tá incluso Water and Heat Ah Nossa Então tu vai pagar Uns R$4.60 De eletricidade E foi Isso Internet 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 E é um achado Expresso aqui na cidade Ah Com certeza Vou ser muito sincero R$1.385 Pra um apartamento Como esse Com essa lavanderia maravilhosa Esse espaço da sala Maravilhoso Gente Essa sala tá incrível E pertinho da frente Né Então pra ti que é estudante Não Isso é bom falar também Porque as vezes Eu faço o update E a gente tem Ah Tem uns listings De R$1.100 R$1.200 E daí tu vai ver Pelas fotos Não parece tão ruim Mas Com vocês Assim O que vocês acham Que é tipo O preço mínimo Dos mínimos Numa condição aceitável Digamos assim Não E é importante dizer Assim Tem alguns prédios Que a gente acaba Não encomendando Tá Porque a gente Acaba sabendo De alguns acontecimentos E da falta De manutenção Dessas administradoras Então aqui Gente Eu tenho certeza Que quem tá vindo Morar aqui Que são dois casais Muito legais Vão estar super bem Ah E assim né Tu pode Tu consegue encontrar Por R$1.100 Na cidade Consegue Agora Tu vai querer morar Num apartamento Que custa R$1.100 Na cidade Talvez não Talvez não Talvez seja mais Do teu rosto Pagar R$100 a mais Ali Ter uma lavanderia Que nem essa Tu não vai ter que ficar Lavando a roupa Numa Laundromat Ou ficar descendo Subindo E usando lavanderia Comunitária Exato E tu vai estar Numa experiência Extremamente melhor Com uma administradora Que vai estar Com o teu Best interest Sem infestação De baratas E nem nada disso Sem infestação De baratas Eu Não falei nada Esse aqui é bem É bem parecido Também É um do Yacht De novo Não tem a balda Minha filha Mas a Janela Barra porta Mas é essa vista Que é ainda mais legal Claro No vídeo É um pouco Difícil de mostrar Mas dá pra ver Umas pontinhas Das montanhas Ainda também Logo Ali E ali Fica meio difícil E dá pra ver Um pouco dos prédios Ali de downtown Também Eu posso abrir Aqui pra mostrar Na esquerda Mais pra esquerda Aqui dá pra ver Um pouco Muito lindo E dá pra ver Que é bem mais Um bairro Bem mais residencial Que tem um mix De casa E comércio Menores Também Mas que já é ajuda Já facilita Com certeza Tem uma massagem Ali E aqui é o quarto Tem um espaço Um espaço Espaço ok Digamos assim Não é um dos quartos Maiores Que existem Mas Mesmo estilo de closet Exato Mesma coisa Esse closet Aqui é bem Mais espaço Do que normalmente Tu tem Nossa Muito mais espaço Do que normalmente Tu consegue Principalmente por esse preço Né É E lembra lá No Que a gente tinha Nossa senhora Muito pequeno Aqui dá pra até Botar umas caixas Não E dá pra botar Uma cômoda Como eu tava falando E o banheiro Aqui também Banheiro É igualzinho Bem parecido É igual né Isso E é isso aí Peraí Vou abrir de novo A Gabi quer mostrar Olha o gelo Gente É porque eu achei Muito legal Porque você aproveita Espaço né Olha isso Muito inteligente Adorei É a esquina inteira Cozinha bem bonita Né Os móveis de Como é o nome Aço inoxidável Eu sempre esqueço Não E detalhe E a lavandaria Então eles vão vir Arrumar ainda Aqui ó O silicone da pia Eles vão arrumar E tem um maticadinho Na porta do banheiro Que eles vão vir arrumar Nossa Cuidado né Gente Assim Essa administradora É muito boa É Parabéns pra Gabi Pro Caio Que eu consegui encontrar A Gabi tava nos contando Que esse prédio Pediu três meses De aluguel adiantado Mais o security deposit Tudo no mesmo valor Do aluguel E teve uma pet fee Já que os dois casais Que tão alugando Esses apartamentos Tem cachorrinho Ou gatinho De 35 dólares Por mês Então super em conta Principalmente Pra experiência Que tava sério aqui Nossa Muito Muito O prédio é muito bom Muito bom É hoje Por esse vídeo Não Eu tô de boa Tu tá de boa É isso Tô de boa Então Se tu quer ficar de boa Só também Chegando aqui em Calgary Fala com a Gabi Fala com o Caio E a B at home Vai te receber De portas abertas Na tua própria casa Como é a carinha Ó E um aviso A gente tem sempre Vaga aberta Olha A ver Muita